Rec, mais uma track, moleque minha alma chora Escutei tanto depois, resolvi fazer meu agora Solta o beat, aperta o beck, os biguin cheque evapora Cantando um pouco da vida antes que a morte leve embora Jove lá fora, e aqui tá tanto frio Pessoas sem recheio, lotando zolé vazio As nave no cio, as cachorras nas marginal Suas pratas são pirata, teu fracasso original Se pisca no início, perde o foco no final Quando a verdade não vem de mentira, faz carnaval Esperava um herói, eu não sou mais do que mortal E se não tiver maconha, meus domingos...